Vou estar ao lado aqui da Kelly da Ambra, ela é secretária municipal de planejamento e nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito dessa feira. Qual a importância de uma feira como essa para o comércio aqui também, Kelly? Quando a gente faz uma feira, nós movimentamos toda uma cidade, porque quem é artesão ou trabalhador manual, ele precisa comprar sua matéria-prima, então ele compra no comércio, e aí ele produz, traz para a feira e movimenta a nossa economia, ou seja, nós movimentamos ele, quem está comprando está injetando dinheiro e na cidade. Então isso é muito bom, porque nós temos uma economia mais aquecida, tanto para quem está aqui e faz um trabalho perfeito, como para quem lá na ponta, que vende matéria-prima, que consegue abastecer o nosso artesão e produzir maravilhosos produtos para a nossa feira. A maioria das pessoas que são artesão ou trabalhador manual, ele tem outro emprego, e isso é um extra que ele faz, porque ainda não consegue sobreviver totalmente disso, na sua grande maioria. Vários tipos, nós temos crochê, bijuteria, biobijuteria, nós temos tanta coisa nova, tanta coisa bonita, e a gente vê que as famílias se tornam cada vez mais unidas, você vê até as menininhas se espelhando na mãe e já produzindo, então isso é bem bacana, é uma geração que passa aí de família a família, que mantém o artesanato dentro e sempre vivo, que para nós aqui em Rolim faz uma diferença muito grande para a nossa cultura. Kelly, você que é secretária de planejamento, o que os artesãos mais pedem para você, o que eles mais necessitam para difundir esse trabalho deles? Na verdade eu vejo que os artesãos pedem e necessitam de um local próprio, tipo a casa do artesão e do trabalhador manual. Se nós estivéssemos nessa casa hoje, nós seríamos sempre eles instalados e trabalhando. Esse é um projeto que a gente tem trabalhado, mas não é fácil, precisamos de emendas, de recursos, mas nós estamos trabalhando. Enquanto isso, nós até vamos receber tendas de uma parlamentar que está encaminhando para que seja própria para o artesanato, ou seja, poderá muito mais vezes estará proporcionando à população a benfeitoria de estar comprando um produto artesanal, como nós também como artesão, eu já me incluo como eles, para estar oferecendo esse produto aqui e mantendo a sua cultura, mantendo a sua vida, a sua economia, o seu ganho familiar. Quais são os dias da feira, dia e horário? A feira é hoje, dia 9, amanhã 10, que é sábado e domingo. Então nós temos aí três dias de feira, sexta, sábado e domingo. Lembrando que para ajudar também a feira, nós temos um evento no domingo aqui, que é um show com a banda lá do B. Então vai ser bem bacana, nós vamos ter mais movimento, mais pessoas para olhar e consequentemente mais vendas também aqui para o nosso artesanato. Rosete, fala um pouquinho desse trabalho bonito de vocês aqui, que vocês estão apresentando na feira. As três aqui são artesãs? Sim, nós somos em cinco artesãs, né? São a Lourdes, a Rose, a Gi e a Lindalva, e eu a Nilzete. Então a gente, como somos cometidas pela rancenia, temos algumas sequelas, estamos todas curadas, mas ficamos com sequelas. Aí apareceu o projeto Agis Bio Rans, e aí a gente começou a aficionar biojóias de materiais naturais. Trabalhamos 95% natural. A gente se une, troca ideias, monta peças, falamos de outras coisas, e isso ajudou muito a autoestima de todos, porque você hoje pegar um diagnóstico desse, você se sente, a sociedade há muito preconceito. O que mais prejudica no tratamento da gente é o preconceito. Começa na sociedade, termina dentro de casa às vezes, né? E isso ajudou muito, né? Tinha meninas que tinham sinônimo do pânico, outra tinha depressão. Então a gente foi se juntando, e uma ajudando a outra, e fizemos essa família, que hoje somos em cinco. Bom, continuamos aqui na feira de artesanato, que está acontecendo aqui em Rolim de Moura. São três dias, sexta, sábado e domingo. E eu estou aqui ao lado da Ana. A Ana vai falar um pouquinho dessa arte dela, que é uma arte bem interessante, diferente. E você falou que não é artista plástico, você é artista? Artista visual. É, eu faço um trabalho com plantas desidratadas, né? Elas passam por um processo de secagem, elas tiram a água da planta. E aí eu passo um produto, né? Para ela poder permanecer a cor, né? E também por um processo de prensa, né? Então ela passa por um processo de modificação, mas é uma planta de verdade, né? São plantas colhidas aqui na cidade, nas regiões. Às vezes, olhando, né? Você tem aquela impressão de que é uma foto, ou de que é uma pintura. Mas são as plantas no seu estágio natural mesmo, com a sua cor própria, né? Elas não sofrem nenhum processo de pintura. Então é a planta com sua própria cor e com a sua própria forma, né? Então ela só passa por um processo de desidratação. Essa arte você aprendeu, você se inspirou em alguém, você trouxe de alguém, como é que foi? Essa arte é algo que eu já faço, assim, desde criança, sabe? Eu sempre coletava flores, folhas, colocava dentro dos livros, né? Então isso foi me motivando desde criança e depois isso se transformou em um hobby. E hoje é uma fonte de renda, hoje é um trabalho que eu faço, trabalho artístico. Teve uma lei aldeblanque, né? Do Estado, em 2020, que saiu do Estado para abordar coisas relevantes, né? No artesanato. Aí a gente lembrou que Rolim de Moura tem vários pontos turísticos e a gente não tinha, assim, uma abordagem sobre isso. Aí conversando com a professora Léo, a do Gaia, o Edivan, o fotógrafo, a gente começou a fazer os pontos turísticos de Rolim de Moura. Tipo a Igreja Matriz, tem o Teatro, vários outros pontos, né? E daí surgiu o projeto, ficou em quarto lugar no Estado aí. Você está fazendo e está vendendo, que você não tem praticamente nenhuma peça aqui. O que você tem ali é das Três Marias lá de Porto Velho. Exatamente. Eu fiz um quadro maior também das Três Marias em Ponto Russo, que até o Jean de Oliveira comprou, está com ele. E fiz uns menores em Ponto Cruz, né? Que a arte foi feita tanto em Ponto Russo como em Ponto Cruz. E sai bastante, né? Aí eu faço mais por encomenda mesmo. Bom, fizemos aqui a volta na feira de artesanatos e paramos aqui com a professora Avassi. A professora Avassi sempre muito simpática, muito competente, muito inteligente. E está aqui também na feira aproveitando, né? Para expor essa obra de arte que é esse livro, né? Sim. Então, estamos aqui na feira de artesanato de Rolim de Moura. O ano passado aconteceu a primeira edição da feira. Foi promovida pelo SEBRAE, pelo governo do Estado de Rondônia. E esse ano o governo municipal resolveu, então, organizar a feira. E nós estamos aqui na segunda edição da feira para apresentar os trabalhos daquilo que é feito com muito carinho pelo pessoal do artesanato aqui de Rolim de Moura. E é claro, eu não poderia deixar de estar presente, porque a escrita de um livro também envolve a arte de bem elaborar as palavras, as frases e tudo mais, né? O livro é como se fosse um filho. Ah, sim, com certeza. Então, eu estou aqui para apresentar a comunidade, que aqui a gente tem um público bem mais variado, não é apenas o pessoal da academia. Você tem um público mais eclético. Então, também é um momento importante para a gente divulgar o nosso trabalho daquilo que a gente tem feito na universidade. Parabéns pelo trabalho, essa obra de arte que é esse livro, né? Os Guardiões dos Santos Reis no Vale do Guaporé. E a professora Vassi, ela além de estar aqui comercializando o livro que ela escreveu, ela também aproveita para comercializar outros livros que ela já leu. E é uma coisa muito interessante. Você, de repente, que tiver interesse em alguns livros, você entra em contato com a professora Vassi, porque ela está aí passando para frente aquilo que ela já leu, a cultura que ela já absorveu. E isso é muito interessante, né, professora? Sim, porque a gente lê um livro, por exemplo, esse livro do Fernando Pessoa. Ele é um clássico da literatura portuguesa. Então, você lê o livro e aí você, de uma certa forma, perde o significado de ficar com esse livro parado na sua casa. Então, outras pessoas poderiam ler se tivesse acesso ao livro de um valor mais acessível à população. Então, também, eu tenho aqui os livros que eu já li, livros de história, da área da geografia, da educação, literatura, entretenimento. Aquilo que você precisar pode chegar aqui, que a gente vai indicar uma boa leitura. Com imagem de Gustavo Henrique e Edu Félix, para o jornalismo da SIC TV.